tô aqui parado escarando guincho aqui uma avenida aqui na vila maria começou o barulho e atrás na curva ali na esquina ali começou o barulho aí tem espaço bom aqui ó parei aqui mesmo que nem está esperando agora tá normal ele agora tá normal não tem estranho eu vou ligar para ver o barulho aqui viu fala rapaziada beleza é eu tô aí na luta na correria vocês viram aí que um isso aqui é deu deu ruim né o motor foi para o saco da mulher só que fazer o motor o civil aí o guincho levando aí para o mecânico aí já fui no mecânico também já me passou a lista das peças tem que comprar não consegui filmar no mecânico né o motor lá mas ele vai abrir deitinho eu vou depois eu vou mostrar no outro vídeo para vocês aí mas já comprei as peças né tô indo ali no meu amigo ali o elton né do da real radiadores aqui na itaquera aqui o radiador também zoou aí vou levar o radiador para ele dar uma geral no radiador para mim né ele faz o serviço de primeira e amigo meu né real radiadores em itaquera ali vou mostrar para vocês ali tô indo para lá agora vou mostrar para vocês lá beleza mas é isso aí já comprei umas peças aqui vou mostrar para vocês também as peças que comprei já comprei pistão biela é fazer o motor né tem jeito e é isso aí e antes de mais nada é esse possível aí quem não foi inscrito se inscreva no canal deixa aquele like lá para fortalecer beleza aí chegando lá eu mostro para vocês lá o radiador lá como é que é a oficina do meu amigo lá real radiadores beleza e o motor eu vou ver se quando eu voltar no mecânico lá eu mostro para vocês aí o motor aberto como é que tá tudo certinho beleza é isso aí eu tô passando aqui na jacupêssego para ir no meu amigo lá o elton da real radiadores quem conhece aqui tá que era a oficina dele não tem erro só eu pegar jacupêssego aqui no sentido rodonel né chegou no carrefour ali antes né aquele cruzamento ali você entra para a direita sentido bombeiros ali mas é isso aí o que 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 é isso aí aqui não tem ó passando em frente o açaí na jacupês subindo aqui ó não vou encostar para a direita aqui ó aí o carrefour fica ali daquele lado ali o carrefour o carrefour fica ali né aqui ó ele tá à direita aqui ó e aí a oficina dele já é logo ali na frente ali pertinho e aí a oficina dores e radiadores E aí o radiador da guerra aí Tá dando um geral aqui Olha aí a oficina, olha o radiador Olha aí Eles fabricam Dá um grau E aqui ele Eles fazem Eles fabricam, né Eles fazem radiador pra Formula Truck Pros carros de corrida da Stock Car Aí ó De caminhão De tudo eles fazem aqui Real radiadores Mesmo precisando Só vim aí falar com ela Então aí ó Beleza Olha, de alumínio Só vem o radiador de alumínio Olha aí Olha o meio lá da guerra aí Tá dando um grau ali Olha aí ó Real radiadores Olha o tom que cai Precisando Só chamar Fechou galera Ó Aqui as trampas de primeira Olha o tamanho dos radiador Bichinho Aí Fechou É o meu vai ficar no produto lá Vai deixar no produto pra ver o que que tem Se tem vazamento Se tem alguma coisa lá Beleza É o radiador Ficou num produto químico lá Pra ver como é que tá, né Enquanto isso Eu vou mostrar as peças Que eu comprei pra vocês Aqui ó Aqui ó Jogo de junta Aí ó Deixa eu tirar da sacola aqui Pra vocês verem Ó Eita nóis Aí ó Junta de cabeçote Aqui ó Filtro de ar Filtro de ar do HR Aí ó Filtro de ar Aqui ó Tem mais coisa aqui Aí gastei um Deu uma gastadinha, né Fazer o que? Fazer o motor, né Tem jeito não Nossa Correia Ó Correia dentada Aí ó Tá vendo? Correia dentada Ó Olha Os olhos Aqui é biela Ó Na caixinha Aí Fecha Biela Aqui ó Biela Filtro de olho Filtro de combustível Ó Esse aqui é o Bronzinha do Mancawa Aí ó Vou mostrar pra vocês Como é que é Ó Aí ó Ó Ó Bronzinha do Mancawa Isso aqui é o Cadê? Esqueci o nome disso aqui É Os anéis Os anéis Os anéis do pistão Daqui Escrita anéis aqui Ó Os anéis Aqui ó Bronzinha da biela Ó Correio do alternador Correio do alternador Correio de direção Correio de direção Tá vendo As duas da alternadora As duas da alternadora Eita nóis Aí os pistões Aqui ó Pistão Pistões Aqui ó Vamos ver Olha Olha o pistão aí Gerado Tá vendo? É isso aí Fazer o motor todo E o O cabeçote lá Cilindro Ele vai fazer retífica lá Eu vou Quando eu voltar lá Eu mostro pra vocês O motor aberto lá Como é que tá Como é que ficou lá Tudo certinho Fechou? Vamos ver o radiador aqui Como é que tá Aqui que tá no Produto aí Vamos ver lá Aí tá vendo o produto aí Pra limpar Aí tá lavando agora Pra ver se tem algum BO Algum couro Algum Uma coisa lá dentro Deu uma lavada Pra deixar ele zerado Agora Olha o radiador Tudo pra reformar aqui O meu Ele tá dando um trato Ali agora Aí você vê Que vai a pressão dele Ficou zeradinho Vazamento também tem Vazamento faz Esquenta o cal Também Ah então Tá vendo Agora vê se tem vazamento Ficou limpinho Zerado Tchau 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 Vou dar pra você trocar essa tampa, tá? Você não tem aí, né? Desce aí, desce aí, tem que não aradinha Tá Tá zeradinho, não tem nada, então O radiador então tá zerado Zerado e limpo agora E aí, aí ó Radiador zerado agora Não tem vazamento, não tem nada, tá limpo Fechou? Aí eu vou levar lá na Mecânico lá, pra ele montar de volta Aí no outro vídeo eu mostro pra vocês aí o motor, como é que tá Fechou? Valeu Não se esqueça aí, se possível aí, se inscreva no canal Deixa o like pra fortalecer aí E até os próximos vídeos aí Valeu E aí